Eu saí de noite A te procurar Pelas ruas da cidade Mas não te encontrei Em cada esquina eu parava Então por você perguntava Mas ninguém falou Eu enlouqueci E segui sem rumo e sem direção Avançando os sinais e o meu coração Batendo tão descompassado Pedindo você do meu lado Morrendo de amor Querendo explodir Madrugada já chegou E eu não te encontrei Pela força desse amor Nessa noite escura eu me criei Minha amada, minha amor Vem me dar sinais de vida Vem correndo pros meus braços Minha fada colorida Música E segui sem rumo e sem direção Avançando os sinais e o meu coração Batendo tão descompassado Pedindo você do meu lado Pedindo você do meu lado Morrendo de amor Querendo explodir Madrugada já chegou E eu não te encontrei E eu não te encontrei Pela força desse amor Nessa noite escura eu me criei Minha amada, minha amor Vem me dar sinais de vida Vem correndo pros meus braços Minha fada colorida Madrugada já chegou Madrugada já chegou E eu não te encontrei Pela força desse amor Nessa noite escura eu me criei Minha amada, minha amor Vem me dar sinais de vida Vem correndo pros meus braços Minha fada colorida Madrugada já chegou E eu não te encontrei E eu não te encontrei Pela força desse amor Nessa noite escura eu me criei Minha amada, minha amor Vem me dar sinais de vida Vem correndo pros meus braços